Fala pessoal, tudo bem com vocês? O meio argentino observado pelo Timão, o substituto de Gabriel Moscardo, já encontrado pelo clube, e novidades na defesa. Vamos atualizar o diário do Timão, as novidades do mercado da bola do Corinthians? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Aquela inscrição, tô aqui de férias, trabalhando pra você, na madrugada, a família foi dormir, tô aqui gravando os vídeos, então é importante a sua inscrição, até porque eu tô postando conteúdos toda hora, e aí você recebe a notificação assim que eu postar um conteúdo novo sobre o teu time do coração. Então, bora se inscrever? Você que já tá inscrito, meu muito obrigado! Gente, vou dar moral aqui de novo pra ele, né? Samir Carvalho, caramba, o homem tá trabalhando. Descobriu duas informações, a primeira já há um tempo, e que agora a galera tá badalando mais, e a outra é recente. Vou começar por essa recente, que é desse meia argentino que o Corinthians tá monitorando. Ainda não houve proposta, pelo que a gente sabe, mas o clube, o Tagéres, já considera, inclusive, receber essa proposta, e topa negociar. E o cara tem contrato até dezembro de 2026. Tô falando de Rodrigo Garro. Rodrigo Garro, 25 anos, meia canhoto do Tagéres. Esse é um meia argentino, analisado pelo Cifute, o Centro de Inteligência de Futebol do Corinthians, comandado aí pelo Thiago Gasparino, que é o Centro de Análise de Mercado, que tá analisando todos os jogadores dessa janela, obviamente, em colúio, em contato com o Mano Menezes, pra definir o plantel do próximo ano. Eu sei que muita gente aqui vai ficar pensando, putz, mais um Natias Rojas, que foi um cara que nos decepcionou, evidentemente, nessa temporada, mas calma, calma, eu ainda vou dar um voto de confiança, realmente foi uma decepção. O Rojas, assim, em postura, em comportamento, foi muito longe daquilo que a gente imaginava. Um meia canhoto também, paraguaio, que teve bom destaque no Racing, fez alguns golaços de fora da área, bate muito bem na bola, mas um jogador indolente, né? Pelo menos ele se mostrou nesse início de passagem pelo Corinthians. Pode ser que depois de uma pré-temporada, depois de uma readaptação, com o clube também desenvolvendo outras maneiras, metodologias, conversas, né? Porque eu acho que também falta um pouco o dirigente encostar e dizer, irmão, tá faltando alguma coisa, né? Você tem que entender o que é esse clube, toma esse livrinho aqui, sabe quem é? Sócrates e tudo mais. Essas coisas, assim, eu acho que faltou um pouco disso. O Rojas chegou em meia temporada, num ano completamente turbulento, e não desenvolveu. Então, é óbvio que eu coloco na conta do jogador, que não correspondeu, mas eu também preciso entender o contexto. E por isso, eu espero mais uma temporada. E aí, se não rolar, não rolou, né, gente? A gente sabe que alguns jogadores demoram um pouco para desabrochar, e tomara que o Matias Rojas consiga, mas o assunto nem era ele. Mas eu sei que a galera vai comparar, porque a gente está falando de um argentino, do mercado sul-americano, um jogador, às vezes, até pouco conhecido e tudo mais, canhoto, meia, gringo, que às vezes, né, na adaptação, o cara tem uma dificuldade. Eu vejo diferente, assim, até pela característica. O Rojas é um jogador mais cadenciador. Ele bate muito bem na bola, ele puxa ela, ele vem de trás e consegue dar uma assistência, consegue dar uma finalização e tudo mais. mas o Garro, o Rodrigo Garro, é muito habilidoso. Ele é mais um meia atacante, mas ele também faz a armação, ele também vem de trás, só que ele é mais individualista, ele é mais técnico, ele faz o jogo associativo, mas ele faz mais a jogada pessoal. Então, ele é um cara do drible, ele é um cara que vai, ele cai pelos lados, ele centraliza, ele busca alguns passes, ele pisa na área, ele faz gols, ele cobra faltas. Achei um jogador mais completo. Muito interessante o Rodrigo Garro e, obviamente, como o Corinthians está se baseando em contratações com todo o seu centro de análise de dados, então a gente imagina que o scout dele seja muito bom. E não só de uma temporada, tá? Ele tem até em 44 jogos 9 gols e 8 assistências. Perdão, o contrário, 8 gols e 9 assistências. 17 participações em gols, mais ou menos a metade do número de jogos, ou seja, a cada duas partidas, dá para dizer assim, ele participa de um gol do seu time, do Tajeres, que, como eu disse, ele tem contrato até dezembro de 2026, mas já topou conversar com o Corinthians. Essa apuração, inclusive, foi da ESPN, que em contato com o clube de Córdoba lá, os caras falaram que, olha, pode chegar a proposta aí que a gente negocia. A gente sabe como os clubes argentinos, eles estão quebrados, eles têm dificuldades financeiras e eles revelam jogadores para isso mesmo, para vender para o futebol brasileiro ou para fora do país, para fora do continente, para o continente europeu especialmente. Então, a gente sabe como isso funciona e o Corinthians pode realmente fazer uma proposta. Ainda não aconteceu e não há nenhuma previsão de valores nesse sentido, mas o Corinthians está gastando, a gente sabe. A gente falou desse jogador, que está sendo, por enquanto, observado. Se avançar, eu trago novidades aqui para você. E também, da outra informação do Samir, que ela é um pouco mais antiga, de uma possível troca do Thiago Maia pelo Fausto Vera. Pois bem, a imprensa do Rio hoje começou a trabalhar esse assunto e dizer que os dois clubes estão conversando a respeito disso. Na verdade, o Fausto Vera, a gente já tinha falado aqui, ele sempre foi utilizado, está sendo pelo menos, como uma moeda de troca. Inclusive, na questão Gabigol, se falou lá que o Fausto Vera poderia ser utilizado no negócio. O Rubão, que é o diretor esportivo do Corinthians, que ainda nem assumiu, negou a situação do Fausto Vera. Mas a gente sabe que o Flamengo quer o Fausto Vera. Então, o Corinthians ganhou aí um grande poder de barganha, tendo no Fausto Vera um grande ativo, não fez um bom ano, eu acho bom jogador ainda, mas aí você tem a possibilidade de fazer algum outro negócio. O Moscardinho realmente está indo embora, está indo viajar para a França, para Paris, para fazer exames médicos e ser anunciado e confirmado pelo Paris Saint-Germain. Então, o Corinthians precisa de um jogador para essa função. Convenhamos que não é o Ranieri, o Ranieri vai vir para a grupo, pode buscar sua titularidade, o jogador do Cuiabá pode conquistar o seu espaço, mas ele inicialmente não vem para ser titular absoluto. Então, o Corinthians está indo no mercado e o Thiago Maia, a gente já falou sobre ele também, está encerrando um ciclo lá no Flamengo, o Flamengo está liberando alguns jogadores, está tentando renovar, o Tite está montando um novo elenco e tal e o Thiago Maia está meio que sem muito cartaz com a torcida e com a comissão técnica atual. E eu acho um baita jogador, gente, eu acho um jogador interessante. Eu até me pergunto, de verdade, me pergunto se na troca Fausto Vera ou Thiago Maia, se o Corinthians sai ganhando com isso, porque eu considero o Fausto um bom jogador, mas é inegável que ele não teve um bom ano, uma boa temporada. Agora, o Thiago é jovem também, o Thiago teve uma passagem na Europa, foi revelado no Santos, é um volante canhoto, que tem a marcação, mas ele tem a construção também. Eu gosto do Thiago, ele também, assim como o Fausto, na verdade, o Fausto foi vendido, que ele tinha um poder de finalização que nunca aconteceu, ele fez o último gol agora no jogo contra o Curitiba, já na última rodada, quando não valia mais nada, mas o Thiago também não é um fazedor de gols, ele é um volante construtor, ele tem capacidade disso, mas ele não é um cara que pisa na área, tanto assim. Eu acho que o Thiago tem muito cartaz por ter jogado num Flamengo muito interessante, enfim, um elenco vistoso, por ter chegado muito bem e ter, enfim, tido uma parceria ali, hora do Gerson, hora do Pulgar, hora de jogadores muito qualificados ali no meio campo, no Vidal, muito qualificados no meio campo do Flamengo, mas é bom o jogador, tá? Eu acho que, assim, se a última temporada dele como do Flamengo foi instável, assim como do Fausto, eu acho que eles estão num momento muito parecido. Eu acho que vale pela troca de áreas, tá? Mas eu não vejo tanto ganho assim, se é trocar o Fausto pelo Thiago Maia. Eu acho que pode funcionar, porque daqui a pouco o Fausto pode jogar muito no Flamengo e o Thiago Maia no Corinthians. Isso pode acontecer. E se eles ficarem nos seus clubes, eles já têm aquele ranço, aquela marca de não ter tido uma temporada tão boa. Então, eu acho que a troca pode ser boa nesse sentido, mas eu não discutiria se alguém dissesse, hum, essa troca não vale a pena. Não sei se me fiz entender e queria a opinião de vocês. Vocês acham que vale a troca do Fausto pelo Thiago Maia? É o que está acontecendo nesse momento, pelo menos, numa negociação. e o clube está avançando, está muito próximo de anunciar o Félix Torres mesmo. Aí sim, baita contratação, zagueiro equatoriano de 26 anos, que disputou a Copa do Mundo, titularíssimo, está no Santos Laguna. A proposta de 5 milhões de dólares inicial, ela foi, digamos assim, resistida pelo clube mexicano, que está dando uma endurecida e tudo mais, e o Corinthians está aumentando a pedida porque quer o cara e o cara quer vir para o Corinthians. Então, isso deve estar sendo resolvido nos próximos dias aí e ele vai ser confirmado com o reforço do Corinthians, o Félix Torres. E o Diego Palacios, também equatoriano, lateral esquerdo, esse pode contar já porque está ficando livre no mercado, o contrato terminando com o Los Angeles FC e aí também foi para a Copa do Mundo, só não jogou, não entrou em campo, mas 24 anos, esse está vindo também. Então, o Corinthians está resolvendo aí pelo menos a lateral esquerda, mais um zagueiro e está de olho aí no meia, como eu falei, e também numa troca de volantes ali, pode ser para ajustar um pouco mais o meio campo. Falta lateral direita, tem a questão do Léo Godói que não avançou ainda, a gente está esperando e outras situações, o Corinthians está, o Augusto Melo prometeu de 10 a 12, então a gente está contabilizando aí para ver o que vai acontecer. Vocês viram que o Gil também foi confirmado no Santos, assim como o Juliano, o Bruno Mendes anunciado lá no Granada da Espanha, então as saídas já estão efetivadas. Agora a gente precisa anunciar chegadas e aos pouquinhos a gente está vendo o mercado se aquecer nesse sentido e a partir do dia 2 de janeiro aguardem, eu espero aqui estar no canal para fazer um anúncio por dia, pelo menos um anúncio por dia, essa é a promessa do Augusto Melo e o clube precisa e por todos esses movimentos é isso que vai acontecer. Então a gente vai ter uma nova cara, uma nova fotografia do Corinthians em 2024. Estão gostando das movimentações? Comenta aqui e inscreva-se no canal, por favor, é só o que eu peço, peço mais nada, vou voltar para minhas férias aqui, para minha folga, mas eu não volto ou não demoro a voltar para atualizar vocês. Beleza? Valeu gente, até a próxima. Tchau!